Está estudando para a PMC Ará e não sabe nem por onde começar a estudar matemática? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te ensinar como estudar matemática. É uma série original, matemática para passar, e essa é a parte 8. Mas antes da gente começar, eu tenho dois avisos para vocês. O primeiro, baixe o material da aula que está aqui embaixo em algum lugar. E o segundo, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia vai ter um vídeo novo e você vai vir aqui estudar conosco rumo à sua aprovação. Vamos lá começar. Pessoal, nós vamos mesclar questões de certo e errado com questões múltipla escolha. Beleza? A primeira questão vai ser certo e errado, que é o modelo do último concurso. Inclusive essa questão é até do último concurso, da última prova, com questões múltipla escolha. Tá bom? Tudo focado no que o Instituto ACP gosta de cobrar. Pessoal, agora o mais importante, eu sei que você fala assim, cara, depois que está pronto eu até entendo. O problema é deixar pronto. Sabe o que é isso? Você não consegue identificar o que o problema quer. Ou você fala assim, ah, eu não sei interpretar. Gente, é muito simples. O método dos 50 nós criamos para isso. O que é o método dos 50? É você sublinhar o que é importante. Vamos lá. Um prédio do comando militar com 30 metros de altura, em um determinado horário do dia, tem uma sombra com 20 metros. Então tem uma sombra com 20 metros. Então, está aí. Então, podemos dizer que a razão, uma coisa sobre a outra, entre o comprimento da sombra e a altura desse prédio, nessa hora do dia, é de 3,5. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Então, vamos lá. Eu sei que a altura são 30 metros, correto? E a sombra são 20 metros. Ele pede a razão do comprimento da sombra para a altura do prédio. Ou seja, ele quer o comprimento da sombra para a altura. Lembra? Razão, uma coisa sobre a outra. Quem ele fala primeiro fica em cima, quem ele fala depois fica embaixo. E eu sei também que esse tipo de certo e errado não é algo que você está muito acostumado. Você está acostumado a ler e marcar a opção. Então, certo e errado, ele afirmou que isso acontece. Não quer dizer que acontece. Você tem que resolver para ver, tá bom? E vamos resolver. Sombra, em cima vai ficar 20. Altura, embaixo vai ficar 30. Show de bola? Aqui a gente simplifica o zero com zero. Daí, fica como a brincadeira? Fica 2 terços. Show de bola? Essa é a razão da sombra para a altura. Ele afirmou que nessa hora era o quê? 3 meios. Então, o nosso item está errado. Ué, por que o nosso item está errado, Renato? Porque ele pediu a razão do comprimento da sombra e a altura do prédio. Sendo que ele fala que é um prédio com 30 metros de altura, correto? E a sombra com comprimento de 20 metros. Então, ele quer a razão da sombra para a altura. Isso dá 2 terços. Ele falou que era 3 meios e o item está errado. Simples assim. Entenderam? Você resolve a questão e depois você vê se está certo ou está errado isso. Show? Zero trauma. Bora para a próxima. Vamos lá. As questões da Instituta OCP, cara, são bem diretas. Tá bom? Então, você tem que estar... Se você estiver com a base em dia, seguiu o método, você vai arrebentar. Um prédio possui 75 metros de altura. Sabendo que cada andar mede 1 vinteavos da altura do prédio, então, qual é a altura de cada andar? Cada é a mesma coisa de 1, beleza? Cada é a mesma coisa de 1. Então, ele pediu a altura de cada andar. Cara, qual é a altura do prédio? 75. E cada andar... Pensa aqui comigo. Cada andar, pessoal... Cada andar, ele tem 1 vinteavos do prédio de altura. Então, eu vou ter que pegar 75 e dividir por 20. Por quê? Para eu achar 1 vinteavos de qualquer valor, é só dividir por 20, beleza? E aí, eu vou fazer a conta. Na hora de fazer a conta, faz uma coisa. Sempre que você for fazer a conta, para encontrar a resposta, olhe sempre para a resposta, porque é mais fácil para você. Tá bom? É muito mais fácil. Então, vamos lá. 75 aqui, o primeiro número é 3 ou é 2? Então, aqui vai ficar 3. 3 vezes 2, 60. Sobram 15. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou botar a vírgula e o zero. Olha o segundo número. Na letra A, a letra C está fora e a letra D está fora. Na letra A, o segundo número é 7, na letra B é 5. Aqui vai ser 7 ou vai ser 5? Aqui vai ser 7. Opa! Nem precisa continuar. Qual é a minha resposta? Letra A. 3,75. Morreu. 3,75 é a minha resposta. Zero trauma, né? Matei a questão sem medo de ser feliz. Show? Cada andar, 75 dividido por 20. Maravilha? Agora, vamos lá para a próxima. O que diz a próxima? Vem comigo. Vou fazer a divisória. Juliana saiu de Balneário de Camboriú, Santa Catarina, para fazer uma prova em São Bento do Sul, Santa Catarina. Ela já percorreu, olha, já percorreu dois terços do trajeto que escolheu, faltando ainda 58 quilômetros para chegar ao local de sua prova. Quantos quilômetros Juliana já percorreu? Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Olha para cá. Fraçãozinha chove na prova do Instituto OACP. Legal total, né? Ele falou que ela já percorreu, então vamos lá, já percorreu, vou até escrever isso aqui, já percorreu dois terços, beleza? Ele quer e falou que o que falta, né, é quanto? 58, show? Falou que ela já percorreu dois terços, falta 58, show? 58 km, beleza? Vou até botar aqui, 58 km. Aí ele quer quanto Juliana já percorreu, ou seja, ele quer exatamente esse carinha aqui, quanto ela já percorreu. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Renato, para achar quanto ela já percorreu? Calma, respira fundo, pensa comigo. Vamos falar de fração. Galera, se ele já percorreu dois terços, quanto falta? Um terço. Então, 58 km é igual a um terço. Show de bola? Se você quiser montar o chocolate, fica até mais fácil, olha. Essa questão, quando for pequeno, monto o chocolate. Ah, eu faço assim, Renato, tá certo? Como é dois terços, o total são três partes. Então, pensa comigo, ela já percorreu, aqui de vermelho, dois terços. Logo, faltam um, falta 58. Ou seja, cada pedacinho que ela dividiu no trajeto dela tem 58 km. Se eu quero que ela já percorreu, olha, só pensando, olha. Se eu quero que ela já percorreu, são esses dois, que vai ser 58 mais 58, né? Se você reparar, vai ser 58 mais 58, que dá 116. Quando for pequeno, arma o chocolate, velho. Arma o chocolate e vai ser feliz. Marca o V da vitória, letra C. Show? 58, 116. Tudo bem? Você poderia fazer também dessa maneira, olha. Também gosto muito dessa maneira aqui, você liga. Pô, dois terços, ela já percorreu dois terços. Então, falta um terço. Cara, se um terço, pensa comigo, se um terço é igual a 58, quanto vale dois terços? Cara, é o dobro, que é a mesma coisa do chocolate. Ah, eu fiz assim, perfeito. 116, zero trauma. Matou a questão também, beleza? Tem essas duas formas de fazer, beleza? Zero trauma, questão para não se estressar, como diz o Marcão, sem quiri-quiri, coro-cocó, beleza? Questão direta. E, assim, a PMC era isso. As questões da Instituto ACP são bem diretas. Vou até beber uma água aqui. Vamos lá. Próximo. Vem comigo. Em uma creche, o berçário possui 20 crianças, sendo que 30% das crianças são meninos. E dois sétimos das meninas possuem olhos claros. Ó, sublinhei. Dois sétimos das meninas possuem olhos claros. Assim, o número de meninas que não possuem olhos claros é de... Aí você, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Vem comigo. A creche tem um berçário com 20 crianças. Então, qual é o total, galera? Total são 20. Tá? Sendo que 30% são meninos. Então, vamos lá. Os meninos... Representam 30%. Logo, as meninas... Como ele está falando o tempo todo de meninas, eu vou encontrar as meninas. Logo, as meninas, elas representam 70%. Ah, não entendi, Renato. Gente, pensa aqui contigo. Olha pra cá. Escuta o pai, ó. 100% menos 30%. Por que 100%? O total é 100%. Menos os meninos, que são 30%, vai dar 70%. Choribola, não. Zero trauma. E aí, o que você vai fazer malandramente? Faz assim, ó. Faz assim. Malandramente, o que tu vai fazer? Ele diz que dois sétimos das meninas possuem olhos claros. Então, eu vou achar as meninas e depois eu vou achar os olhos claros. Tá? Então, vamos lá. Como é que eu faço pra achar 70%? As meninas representam 70% de 20%. Recomendo, se você tem dificuldade em porcentagem, assistir a aula da Semana da Matemática e RLM. Cara, essa aula tá divina. Literalmente, a aula está divina. Tá legal? Por que a aula está divina? Tá sensacional a aula. O que você vai fazer? Aqui embaixo tem um link. Clica e vem assistir a aula. As três aulas já estão liberadas. A última aula, terceira e última aula, foi pro ar hoje. Então, não perca. Tá muito boa. E vai ficar disponível só até domingo. Então, você tem o final de semana todo aí pra fazer o MPP Flix, maratonar. E hoje, dia dos namorados, né? Todo mundo aí aproveitando. Assim, eu espero com o Mozão. E você aqui assistindo comigo pra depois aproveitar com o Mozão. Fala com o Mozão que isso daqui é por uma boa causa. Pelo futuro de vocês. Então, vamos lá. Como é que eu faço pra achar 70%? Assista que eu explico passo a passo. Cara, é a ideia do quem tem 10 tem tudo. Se você achar 10%, você acha tudo. Então, vamos lá. Quem tem 10 tem tudo. Acha 10%. É só voltar uma casa. 10% de 20 é 2. Só como eu quero 70, eu multiplico por 7. 2 vezes 7 dá 14. Tá aí. 14. Show? Então, aqui vai dar 14. São 14 meninas. Dessas 14 meninas, deixa eu puxar a setinha. Olhos claros. Vou botar só olhos, né? Olhos claros. Não, vou botar olhos pra dizer que só essas tem olhos. As outras não tem olhos, não. Olhos claros representam 2 sétimos. Ou seja, 2 sétimos de 14. Galera, fraçãozinha. Presta atenção. Fraçãozinha. Dado é do. Multiplicou. Então, é só você multiplicar. Então, vai ficar como uma brincadeira. 2 sétimos. vezes 14, ok? 14 dividido por 7 dá 2. Vezes 2 dá 4. Então, 4 meninas têm olhos claros. Logo, ele quer aquelas que não têm olhos claros. Então, quantas não têm olhos claros? Vai ser 14 menos 4. Que dá quanto, galera? 14 menos 4 dá 10. 14 menos 4 dá 10. Morreu. Tá aí. 14 menos 4 dá 10. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marco V da vitória. 14 menos 4 dá 10. Zero trauma. Promete que não vai esquecer. Não vai errar isso. Não erre, tá? Não erre, tá? Não erre porque nós estamos aqui para que você não erre. Show? Matamos. É só ter paciência. Porcentagem com fração. Tu vai devagar e vai arrebentar. E se você seguiu o que nós estamos falando, vai acontecer com vocês a mesma coisa que aconteceu com o Marcos Ricardo. Olá, sou o Marcos Ricardo. Venho aqui para deixar meu agradecimento a vocês, Marcão e Renato. Sou formado em matemática há dois anos. Nunca tinha conseguido passar em um concurso. Sempre a tinha na trave. Ficava por uma ou duas questões. Após adquirir o módulo completo de matemática e me dedicar todos os dias, o mais importante, me dedicar todos os dias. Você tem que estar comprometido com a tua transformação assim como nós estamos. conseguimos conseguir passar em primeiro lugar em um concurso da cidade vizinha. Muito obrigado. Só tenho a agradecer. Parabéns pelo trabalho de vocês, Marcos Ricardo. Marcos, muito obrigado. É um prazer saber que nós participamos dessa sua transformação aí. Com o módulo completo de matemática, ele estudou para uma prova e foi aprovado em primeiro lugar. Então, tá aí, galera. Esse é o nosso combustível. É o que faz a gente estar sempre aqui com vocês. Então, bora aprender que essa transformação é totalmente possível. E se você quer a transformação, vem estudar conosco pelo nosso curso da PMCRA. Toda a teoria de raciocínio lógico e matemática mais dois bônus. Beleza? Faz uma coisa. Aqui embaixo tem o link. Clica. Vem assistir uma aula do próprio curso. Uma aula do próprio curso. Os bônus que nós preparamos e os casos de sucesso de pessoas assim como você, que tinham dificuldade e hoje transformaram a sua vida através do método. Beleza? Ó, minhas redes sociais estão aqui. As do matemática para passar também. Tá legal? E agora uma mensagenzinha. Até as torres mais altas começaram do chão. Então, preste atenção. A gente fala isso porque a gente é muito imediatista, na verdade. E eu acho essa frase muito boa. Por quê? Se tu pegar aquela torre alta, ela começou aqui de baixo. Então, você vai começar a estudar, cara? Tem que começar de onde? De baixo. Por isso que quando você entra no nosso curso para PMCRA, tem um curso de matemática, um módulo de matemática básica. Nesse módulo, você vai recordar tudo. Vai recordar tudo. O módulo hoje é o mesmo que está aqui no YouTube, mas nós já estamos já gravando e, em breve, vai ser um módulo exclusivo para os alunos. Totalmente diferente do que está aqui. O que está aqui tem a teoria, a gente faz um exercíciozinho no final. Ah, não. Vai ter a teoria, onde a gente já vai usar a técnica 2080 e depois vai ter mais uma parte só de exercícios. Então, assim, vai estar o que era bom, ficou melhor ainda para você, que é aluno da gente. Beleza? Show de bola. Galera, muito obrigado a todos. Foi um prazer. Agora, dia dos namorados, aproveite também e, lembra, estuda que o teu foco continua. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima.